Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. De coração, que Deus abençoe o seu lar e todos os membros da sua casa, em nome de Jesus. Pessoal, ó, hoje vai ser um vídeo bem rapidinho aqui. Antes de eu começar a mostrar os meus suplás que eu tenho aqui no canal, eu quero estar falando pra vocês que o link do meu grupo de crochê está na descrição do vídeo, tá bom? Então, clique lá, peça pra entrar, participar conosco ali no nosso grupo, tá? Rosana Ramos, crochê e tricô, tá bom? Então, esse daqui, pessoal, foi o meu primeiro suplazinho que eu fiz aqui no canal. Foi um desafio que eu fiz aqui, né? Com as artesãs aí. E eu fiz esse daqui. Eu tinha ele com a linha bem fininha, né? Com a linha Cleia. E daí, eu quis fazer ele como suplá. É só a gente transferir para o barbante grosso, né? O barbante número 6, tá? Quero estar mostrando aqui pra vocês. No 6, o tamanho que ele ficou, 38, tá, pessoal? Ele ficou com 38 de diâmetro. Barbante número 6, tá? Muito bacana esse daqui. Eu quero estar mostrando também pra vocês, aquele que eu fiz, esse serve para o Natal, né? Que foi o de Papai Noel, né? Eu fiz ele quadrado. Fiz ele em homenagem a uma amiga minha, a Simone, tá? Então, vai estar aí na descrição do vídeo o link, tá bom, pessoal? Esse daqui, pessoal, eu usei o barbante 4 pra fazer a base aqui no crochê filé. Ó, ele pode estar sendo usado também dos dois lados. Ó, aqui só o crochê filé, né? E do outro lado, eu fiz a pintura, que vocês sabem que eu gosto de trabalhar com crochê filé e pintura, né? E o barbante 6 aqui, ó, é o vermelho, tá bom? Então, esse daqui, ele ficou com 38 também, tá? 38 de largura, deixa eu ver aqui. Por 37,5, tá? 37,5, tá bom, pessoal? Ele ficou bem legal, esse daqui. Eu gostei bastante de fazer essa homenagem pra minha amiga Simone, tá? Então, tá aí no canal pra vocês, o passo a passo, pra vocês acompanhar. Agora, não é época de Natal mais, mas como eu tô mostrando todos, eu quis mostrar esse daqui também, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero estar mostrando esse daqui da melancia, da metade da melancia, né? Esse daqui, pessoal, eu fiz ele no barbante 4, tá? Acho que eu usei o 6, acho que eu usei só o... Acho que todos os 4 aqui. Deixa eu ver. Parece que é todos os 4 aqui, se eu não me engano. Tem que assistir lá o videoaula lá, tá bom? Vamos medir ele aqui também. Ó, 46, tá, pessoal? De ponta a ponta aqui dá 46. E a largura dele, 23. Mas, pessoal, já coloquei o prato aqui. Você coloca o prato, o taler do lado. Fica super bacana, tá? Super bacana o tamanho dele, tá bom? Também vai pra descrição do vídeo. Ó, pessoal, esse daqui eu fiz em um tom de amarelo. Muito lindo esse amarelo. Amarelo bem forte. Ele tá como suplá fácil, tá? Vamos ver a medida dele. Ele mediu 45, mas porque eu fiz ele no barbante 6, tá, pessoal? No barbante 6. Se fizer ele no barbante 4, ele deve ficar aí com uns 42, por aí, né? Mas é muito lindo esse daqui. Dá até um centrinho, né? Muito bacana. Eu gostei bastante desse daqui também. Vamos ver o próximo. Tem esse daqui que eu gosto muito também, que é o de peixinho. Ó, muito. Faz tempo já que eu fiz aqui no canal. Esse do peixinho. Esse daqui ficou um tamanho bem bacana. Vamos medir só até aqui, ó, 48. Dá pra você colocar o prato aqui, os taler aqui do lado. Aqui, ó, fica bem bonitinho. E bem legal. Ó, 31, tá, pessoal? 32, na realidade, né? De ponta a ponta aqui. 32 de largura. Tá, pessoal? Muito bacana. Vou tá deixando também o link na descrição do vídeo. Tá, pessoal? Entre aí. E visite lá, né? Pra você tá fazendo aí essa belezura aí, ó. Eu tô pra fazer também o caminho dele. Que é o maior, né? Aí, quando eu fizer, vocês vão tá vendo aqui no canal, tá? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, pra nos ajudar no canal. Esse daqui, pessoal, eu fiz ele em cru. Ele é muito lindo esse modelinho também. Esse não ficou muito grande, tá? Mas ele é muito fácil pra aumentar aqui, ó. Ele é muito fácil esse suplá aqui pra aumentar. Vamos medir a medida dele aqui. Ó, ele ficou somente com 34 esse, tá? Isso mesmo. 34. Tá bom, pessoal? Muito legal. Aí dá pra aumentar também, fazer como se fosse centrinho de mesa, né? Fica muito bacana. Pessoal, aí eu tenho esse daqui. Ó, que é muito bonito também. Eu gosto bastante desse daqui. Esse daqui eu tirei de uma revista, né? Uma revista que era da que eu herdei da minha tia. Algumas revistas aí. E coloquei o nome dele de suplá Flávia em homenagem à minha prima Flávia, né? Eu fiz ele no 6. Ele ficou com um tamanho bem legal. Ele é super rápido pra fazer também. Ó, ficou com 41. Eu fiz no barbante 6. Tá bom? Esse é o suplá Flávia. Vou tá deixando os nomes bem certinho. E os links dos vídeos na descrição, tá bom? O último que eu fiz aí no canal. Que foi o suplá Folha, né? Ele ficou com 43, se eu não me engano. É isso mesmo, 43. Tá? Esse daqui, pessoal, eu não usei nem o 4, nem o fio 4 e nem o fio 6. Eu usei dois fios de barbantinho número como se fosse o número 3 mesmo, tá? Da Supremo, tá bom? Mas eu fiz ele no 4, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu terminei hoje, eu fiz ele no 4. Vou mostrar pra vocês como ficou bonito. Aí, pessoal, olha esse lado é o lado direito, como eu falei, né? Você pode usar também pelo lado avesso, né? Como eu vou fazer aqui. Eu tô usando dos dois lados. Aqui, eu esfumacei a tinta verde oliva nas folhinhas aqui, ó. E eu amei o resultado. É lógico, o lado avesso, a gente arremata bem arrematadinho aqui, né? E fica bem bacana. Então, esse daqui foi feito com os dois fios, como eu falei pra vocês, né? Os dois fios Supremo. A medida dele, acho que é... O tamanho deles deve ser um número... Como se fosse o número 3. Vocês vão ver lá no vídeo, tá bom? E eu fiz ele duplo, tá? Mas, eu fiz ele no 4. Deixa eu mostrar pra vocês que lindo que ficou. Olha que lindo, pessoal. Terminei ele hoje, esse daqui, ó. Eu fiz ele no 4. Pessoal, que lindo que ficou esse daqui. O suplá folha no fio 4. Eu quis fazer no fio 4 pra mim ver como que ia ficar, né? Então, a diferença não teve diferença. Porque, ó. Ficou com 42. Um centímetro só. Um centímetro só de diferença. E aqui, pessoal, eu fiz o tombadinho. Ó. Fiz o tombadinho, né? Que é aquele que a gente faz o ponto baixo. Fiz três correntinhas. Aí, faz um ponto alto no mesmo lugar. O ponto baixo no próximo, né? Fiz o tombadinho toda a volta. Eu amei o resultado. Ele ficou muito delicado. Vou fazer um kit dele. Vou ver ainda se eu vou fazer com 4 ou com 6 peças, né? Desse suplá maravilhoso. Ficou muito bacana. Eu gostei bastante do resultado. O link vai estar aqui abaixo, tá? Esse daqui, pessoal. Ó. Ele é muito lindo também. Ele dá pra fazer como suplá, tá? Essas margaridinhas aqui, eu tinha um kit de toalhinha no fio Cleia, né? Aí, aqui eu fiz da Anne. E ele fica um tamanho bem bacana. Mas, pode usar também aí o barbante 4, ó. 43, tá? Um tamanho bem legal. Ele é lindo esse daqui. Muito bonita de encher os olhos. Essas florzinhas eu gosto muito. E acho que qualquer cor, né? Que a gente fizer aqui, ó. Um vermelho mesclado, um azul mesclado. Fica a dica aí pra vocês. Muito fácil de fazer, tá? Aí, na hora que a gente vai fazendo essa parte aqui, que vai vindo com o contorno, a gente vai emendando. Não é difícil de fazer, viu, pessoal? Muito bacana e fica lindo também. Fica aí de inspiração pra você que gosta muito de suplá, tá bom? Fica um diferencial aí. Esse daqui é o suplá-flor, que é um dos últimos aí que eu fiz. Eu fiz esses dias em homenagem a uma amiga minha, a Ana Paula. Ela tem uma toalha cinza e eu dei a ideia pra ela pra gente tá fazendo aqui o prata, né? Toda a volta. Mas ficou tão lindo, pessoal. Ficou muito bacana. Deixa eu medir aqui pra vocês verem a medida dele, que eu não me lembro mais. Ó, ele ficou com 41. É isso mesmo, 41, tá? Tamanho dele aqui. Ficou um tamanho bem bacana, viu, pessoal? E eu fiz ele no fio 6, tá? Muito legal e muito rápido esse daqui. Eu já fiz aqui quase todas as peças. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como tá bonito esse kit. Tá muito lindo mesmo. Ó, já fiz 5, tá? Está me faltando só uma pra mim terminar aqui. Ó, fiz as 5 aqui. Já tô quase finalizando esse kit. Se Deus quiser. Depois eu vou tá fazendo o porta guardanapo. Bem bonitinho pra tá combinando aqui, pra me entregar pra ela. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é um videozinho bem rapidinho. Então, aí, o top 10 dos 10 suplá que eu tenho aqui no canal. Tá bom, pessoal? Futuramente, eu vou tá fazendo mais. Eu tenho umas toalhinhas que era modelo da minha mãe. Da época da minha mãe. Que dá pra transformar em suplá, né? Dá pra tá fazendo algumas modificações. E eu quero tá fazendo aqui no canal pra vocês. Tá bom? Não esquece de deixar o like pra gente. Nos ajudar no canal. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus.